Através das reportagens que fazemos aqui para o Balanço Geral é que a gente comprova como está a situação no país. É gente morando em lugares insalubres, é cidadão mendigando atendimento de saúde, que eles têm direito porque paga caro todo mês. E olha no contra-cheque, o desconto está lá, não é? E por que eu estou dizendo tudo isso, minha gente? Porque agora nós vamos mostrar mais uma história de uma pessoa que precisa de ajuda. É a dona Valdízia de Nossa Senhora do Socorro. A repórter Valéria Santana conta tudo para a gente e você vai entender aqui na tela. Hoje o apelo vem aqui do Fernando Collor, é a Valdízia. Ela está precisando de um óculos e também de fazer alguns exames. Por que a senhora está precisando desse óculos, dona Valdízia? Deve dar o problema de saúde, né? Cada dia que se passa eu fico mais cega ainda, sem ter possibilidade de enxergar as coisas. A senhora já procurou o estado e o município e não conseguiu fazer? Não consegui de jeito nenhum. Só aguarda um pouco, aguarda um pouco. O óculos é esse daqui. Esse é o óculos que a senhora usa? É. Isso já tem muito tempo. Quatro anos. Quatro anos com óculos. Mas a senhora disse que quando está assim sem óculos, a senhora não consegue enxergar. Já estou quase cega. Comecei a ter se tomando a visão com idade de sete anos. Fui para um médico com doze anos. O primeiro óculos que eu usei foi trinta graus. O segundo, vinte e sete graus. O terceiro, quatorze. E esse agora está no valor de treze graus e meio para quinze. A gente tem aqui também uns pedidos de exames. São exames da ressonância, né? A senhora disse que sofreu um AVC há pouco tempo, ficou internada. E por isso o médico pediu uma ressonância. Que a senhora também não está conseguindo fazer? Não estou conseguindo não, de jeito nenhum. Já fui para o socorro. É, aguarda, aguarda, aguarda. Saio de casa cinco horas da manhã arriscando minha vida. A semana passada peguei o ônibus, foi a linha Marcos Freire, foi 040. O rapaz pegou, botou a pistola na minha cara com o meu neto. Eu desmaiei dentro do carro. Quem me prestou socorro foi o policial, com o motorista. Daí eu não vi mais nada. Então, esse é o apelo que a dona Valdízia faz. Ela está precisando renovar, né? Fazer os exames oftalmológicos. Já tem quatro anos que ela está usando um óculos e que já não está mais servindo. E também querendo fazer uma ressonância. Valéria Santana, para o Balanço Geral. É cada história, hein? Olha, a produção encaminhou a demanda para a Secretaria de Saúde e Nossa Senhora do Socorro para que as medidas necessárias sejam tomadas. Nós esperamos que realmente sejam adotadas medidas aí que deem solução para o caso.